Falar sobre imunidade essencial é falar sobre uma parte da nossa vida que nem sempre a gente coloca luz, nem sempre a gente coloca atenção, mas ela é muito preciosa e ela traz um equilíbrio para nossa vida importante, principalmente quando a gente está vivendo alguma experiência desafiadora, como, por exemplo, uma doença que ameaça a vida. E para entender sobre cuidado, é bom sempre voltar para o conceito. Cuidado é uma demonstração de atenção, é uma cautela, é uma prudência por algo ou por algum. É a aplicação e o capricho para realizar algo, é ver, fazer algo com esmero. É também algo que foi ou tem sido algo de algum tratamento especial. Então, essa palavra é muito fértil. Então, na realidade, falar de imunidade essencial é falar do equilíbrio da vida. É daquilo que está doente, mas daquilo que é saudável. E trazer essa possibilidade de encontro em cada momento desafiador o que é o enfrentamento de uma doença que ameaça a vida. Então, quando a gente fala de cuidado, a gente fala de um ser integral e não apenas de um sintoma, não apenas de uma doença. Não é uma doença que tem a pessoa, é a pessoa que tem a doença. Então, a gente fala com o protagonista. Então, cuidar de um ser integral é cuidar desse outro que tem uma face, um semblante único e que guarda em si essa imunidade essencial. Então, quando um paciente me procura e me confia o seu adoecimento, eu quero conhecer o paciente. Eu quero conhecer primeiro o que nele é essencial. E aí ele me apresenta a doença. Ele se torna o locutor da pessoa. E assim a gente abre um espaço maior possível de estratégias, de caminhos, de decisões que sejam necessárias também. Então, como eu falo desse cuidado enquanto arte, cuidar de um ser é cuidar de um corpo. E o corpo é muito mais do que o sintoma, é muito mais do que a medicação, do que a quimioterapia. Todos nós possuímos um corpo vivo. É um corpo que está o tempo inteiro contando histórias. E esse corpo é um templo da biografia dessa pessoa, das memórias dela. Então, antes de eu falar sobre medicamento, eu faço uma anamnese essencial. O que é que está enfermo no seu corpo? E o que é que está saudável? Como você deseja expressar isso? E como você deseja cuidar disso? Então, eu pergunto ao paciente o que faz sentido para ele ser cuidado, como ele deseja ser cuidado, com que dignidade ele deseja que a gente ofereça cuidado para o seu processo de adoecimento. Então, uma das preciosidades do cuidado é não tornar o paciente passivo diante da própria vida. Ele é o dono da vida, ele faz as escolhas. E a rede de apoio oferece essa sustentação para escolhas cada vez mais lúcidas. Então, na anamnese essencial, a gente busca entender para onde caminha o desejo de viver dessa pessoa. O que ela quer fazer de si própria, por si própria.